Boa tarde a todas e todos, boa tarde, boa tarde presidente, boa tarde o novo líder do governo, representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, Educação, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, assessoras e assessores. Bem, nós começamos um pouquinho atrasado a reunião do Colégio de Líderes, mas para quem pudesse ter um mínimo de entendimento em relação à mensagem do Poder Executivo. Eu acho que a gente chegou a um bom termo, vou abrir para quem queira usar a palavra em relação a esse termo, que é a mensagem sobre a Emenda Constitucional 108. Algum parlamentar que queira usar? Deputado Luiz Paulo, por favor. Três minutos. Eu vou escrever os deputados. Senhor presidente. Então, um instante, por favor, Luiz. Olha só, se está acordado, se cada um, todos quiserem discutir, daqui a pouco a gente não vai. Então, três minutos. Luiz Paulo, Flávio, Ferreirinha, Valdeque, Marta, Renata. Ok, dois, três, quatro, cinco, ok. Luiz Paulo, por favor, três minutos. Senhor presidente, é uma rápida síntese, porque eu sempre digo que um acordo é sempre melhor que uma grande polêmica. Eu prefiro sempre um acordo. Deputado Chico, eu estou falando para a V. Exª. Vem para cá, Chico, você fica aqui, ocupa... O senhor saiu da minha frente, eu pensei que o senhor tinha... Pode comer na minha frente, eu não fico com fome, não. Mas, senhor presidente, é só um pequeno histórico. Eu estou a favor do acordo que seja celebrado. Em 2021, o governo emitiu um decreto, estruturou um grupo de trabalho... Presidente, eu acho que isso é importante. Um grupo de trabalho para dar caminho à questão da decisão do Supremo. O futuro e o pretérito. Este grupo de trabalho fez um... Que a Assembleia participou desse grupo de trabalho. Inclusive, quem participou... É notícia política. Importante, mas não é política, não é de... É daqui, não. Não é daqui, não. Este grupo de trabalho, senhor presidente, Levou quatro meses, fez todas as simulações possíveis E fez uma minuta de um projeto de lei ao Poder Executivo. Fez a minuta de um projeto de lei ao Executivo. Tratando da entrada do município na partilha do ICMS E tratando das dívidas de 26 anos que os outros municípios tinham com a cidade do Rio de Janeiro. E propôs parcelá-la no dobro dos 26 anos. Em 52 vezes. Eu estou falando isso, senhor presidente. Foi em 2021. E eu fiz parte da última reunião desse grupo de trabalho. Todo esse material está na Casa Civil, num processo CEM. Então, não é um tema novo. A Fazenda já deglutiu isso tudo. E, neste trabalho, a Secretaria de Fazenda, deputado Chico, alertava ao governo que era necessário também aprofundar estudos para cumprir a Emenda Constitucional 108, que já tinha celebrado. Está tudo escrito. E foi lá da Casa Civil e lá ficou. Não saiu projeto nenhum. No dia 26 de agosto desse ano, dia que completava dois anos da Emenda Constitucional, o Executivo mandou um projeto inconstitucional para essa casa, com 65% e 35% para ser a partilha do 25% para ter os 10% nos 35% para gastar em educação. E, em cima desse projeto de lei, que o senhor colocou em pauta, recebeu 31 emendas, inclusive emendas, que eu sou o autor, para incluir o município da capital, porque essa já era uma discussão que já estava pacificada em 21. Pacificada em 21. Nós estamos em 22, há um ano atrás. Bom, então, dito isso, o senhor pediu que fizéssemos audiências públicas, fizemos duas, fizemos duas reuniões depois das comissões de tributação e educação e discutimos isso tudo. Não há nada nesse tema que a gente não tenha discutido. Podemos ter divergência, mas discutir, discutir. Bom, dito isso, o governo tem toda a condição, com todo esse material que ele já tem, e o que tem aqui na Assembleia, que ele participou dessas discussões, de, em curtíssimo prazo, até quinta-feira da semana que vem, mandar uma mensagem para essa casa, que trate do tema da educação, e, pelo menos, a inclusão do município da capital na partilha do ICMS. E por que isso é importante? Quanto à educação, se não mandar esse ano, os municípios só vão ver dinheiro aplicado em educação em 26, porque perdemos mais um ano. Mais um ano. E, se também não mandar esse ano, o município da capital passar mais um ano sem partilhar o ICMS. Então, a proposta que o senhor colocou de tirar de pauta e voltar quinta-feira, se vier a nova mensagem, que dá tempo de fazê-la, tempo de sobra, o senhor bota a nova mensagem, e, se não vier, com todos os riscos, vai se votar a que está aí com as 31 emendas. Eu só fiz essa síntese para dizer que eu sempre prefiro um acordo do que a gente ficar se degladiando e sem caminho. Deputado Flávio. Obrigado. Senhor presidente, deputados e deputadas, eu vou ser bem objetivo falar do que diz respeito à educação, que é parte do que nos preocupa. Na aprovação do novo Fundeb, foi previsto que uma parte da distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios vai se dar com base em índices educacionais. Além disso, foi previsto que vai haver uma complementação da União nesses repasses. No caso do Estado do Rio de Janeiro, presidente, essa complementação é ao redor de 160 milhões. Foi estabelecido um prazo para que essa legislação fosse aprovada. O governo não cumpriu esse prazo. Esse prazo foi prorrogado. O governo encaminhou para essa casa o projeto de lei no último dia desse prazo já prorrogado em pleno processo eleitoral. A gente conseguiu agora realizar as duas audiências públicas e chegamos a uma proposta de regulamentar. A Undime estava presente na audiência, vários municípios estavam presentes e foi consenso com a Undime e eu com os municípios. Presidente, líder do governo, eu quero chamar a atenção de um aspecto que a vossa excelência não acompanhou porque ainda não era líder do governo que foi consenso em todos os municípios presentes e com a Undime que como isso diz respeito à distribuição de 10% no mínimo da cota a parte do ICMS eles não querem que seja feito por decreto. Eles querem que a regulamentação seja feita por lei. E a proposta do governo era aprovar uma lei dizendo o seguinte o governo vai regulamentar por decreto. Eu concordo com a posição dos municípios. 10% da cota a parte do ICMS oferece muito dinheiro. Para alguns municípios são muitos milhões. Tem então uma posição que foi trazida pelos municípios que a gente concorda de que isso seja feita por lei. Além disso é uma oportunidade que a gente tem no Estado para fomentar políticas educacionais estimular que ampliem o número de matrículas que tenham educação integral. Então a gente fez uma boa discussão com a participação de várias secretarias de educação com a participação de vários deputados tentando sintetizar parâmetros que induzam ao fortalecimento da educação no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero alertar que a gente já perdeu o prazo. Cada semana que vai para frente o risco de a gente perder o primeiro ano a participação do governo federal que estava previsto em 160 milhões aumenta. Mesmo a gente aprovando a lei hoje ainda teria que ter uma ação da Procuradoria do Estado do governo do Estado para tentar pactuar com o MEC e com o FNDE esses repasses. Quanto mais para frente isso for aprovado maior o risco da gente perder. E se a gente perder é importante o governo do Estado se comprometer a repassar esses 160 milhões para que os municípios não paguem o prejuízo de uma ação que deveria ter sido tomada pelo governo do Estado e não por eles e os municípios principalmente os mais pobres são os que recebem a maior parte da complementação federal não percam 160 milhões de reais do repasse federal. Deputada Renan Ferreirinha. Boa tarde, presidente. Todas as deputadas, deputados presentes, todos aqui no nosso colégio de líderes. Presidente, eu queria compartilhar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes divididos em duas partes. Primeiro na parte fiscal e depois na parte educacional. Na parte fiscal, acho que tem um entendimento muito importante de fazer resumindo a divisão dos 75 e 25, que hoje é 65 e 35 para que não tenha uma necessidade de uma PEC que a Constituição Estadual já coloca o 75 e 25. Esse foi um consenso em todas as discussões, a gente falou muito sobre isso e é algo simples e também não vejo por parte do Estado um óbvio relacionado a isso. Segundo, há um entendimento de parte de alguns deputados de que quando se cita a Lei 2664 e a Lei 2664 estando desatualizada, essa matéria e a situação da capital se torna indissociada. Então, essa interpretação que se torna é essa à medida que você tem um transitado julgado desde 2019. De fato, essa é uma discussão que está desde 97 sendo debatida. em 2007 tem uma decisão no STF e só em 2019 tem uma decisão de transitado julgado. Então, acho que aqui tem uma questão de uma decisão do Supremo que a gente precisa respeitar e não discorrer sobre o seu mérito. Então, essa parte fiscal. Falando sobre a parte educacional, e aqui acho que a gente já falou isso com o deputado Chico Machado ontem também, tiveram avanços muito significativos na discussão dos critérios educacionais onde a gente conseguiu chegar em alguns parâmetros muito importantes que acho que aqui vale a pena conversando com a Seduc ou conversando com os outros entes para se decidir quais são essas caixinhas e quais são os sub-itens que de fato vão prosperar e o entendimento de que a gente pode aperfeiçoar isso ao longo dos anos. Mas é fundamental que esses critérios presentes sejam norteadores, vetores de políticas públicas adequadas e, consequentemente, da melhoria educacional. Então, a parte fiscal e a parte educacional se complementam e a gente não consegue ir do social. E, por fim, só defender aqui também que foi algo muito bem recebido por todos que participaram dessas reuniões e das audiências e é uma boa prática que, em vez da educação se limitar ao mínimo que foi estipulado a nível nacional no Fundeb, que é de 10%, poder chegar até 15% de forma progressiva. Isso os outros estados estão realizando. Acho que é uma discussão importante para ser levada para a fazenda e para a educação. Isso mostra... A gente está sendo mais conservador chegando a 15% do que vários outros estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, são estados que chegaram a 17%, 18% e estão conseguindo ter resultados muito exitosos a partir disso. Então, essa progressividade de em cinco anos e de 10% para 15% dos recursos educacionais. e finalizando a regulamentação em lei dos critérios das fórmulas. Esse é um debate muito complexo, muito técnico e a gente precisa que isso seja regulamentado por lei em respeito a todos os municípios e o Estado. Então, também aqui só enaltecendo esses pontos. Obrigado, presidente. Deputado Valdeck. Bem, também com brevidade, presidente André Celeno, deputados e deputadas, primeiro eu quero dizer que, André, você encaminhou para o dia de hoje um bom acordo, um bom acordo, se até quinta-feira da outra semana o governo tiver mandado a mensagem, a gente vai para a discussão dessa mensagem com as emendas e com o acúmulo que nós já fizemos, como já disseram o Luiz Paulo Ferreirinho e Flávio, de duas audiências públicas, duas reuniões técnicas. Enfim, agora, o que eu queria chamar a atenção do Chico Machado, meu querido colega, agora líder do governo, são dois aspectos, ou três, rapidamente. Primeiro, o governo já tinha perdido vários prazos, não só em relação à decisão do Supremo, que V. Exª sabe, que transitou um julgado em maio de 2019 em relação à inclusão do Rio e ao pagamento do passivo, como também a própria emenda constitucional 38, Chico Machado, que é a sua preocupação hoje principal, porque o prazo era 26 de agosto, essa foi a data que o governo mandou a mensagem, 26 de agosto de 2022. Não, isso é importante. A emenda é de 26 de agosto de 2020, deu prazo de dois anos, o governo só mandou a mensagem em 26 de agosto, com o prazo já, o dia da expiração do prazo. Teve duas prorrogações, enfim. Em setembro e outubro, em setembro e outubro, no prazo, 26 de agosto era o prazo original de dois anos, era o prazo original de dois anos, conforme consta na emenda constitucional 108, textualmente. Bom, enfim, onde que eu quero chegar? Chico, está esclarecido? Chico, só uma parte, era pra, 26 era pra estar aprovado e virou a lei. Isso, exatamente. Não a mensagem chegar. Exatamente, exatamente isso. O parlamento está correndo, inclusive. Só pra esclarecer, porque ele é líder, só pra, é um líder fresco. É. Fresco. É um fresco líder. É. Toda hora ele fala, eu sou líder essa semana. Bom, mas o que eu quero dizer, Chico, pra avançar aqui, mas sim, mas tem dois pontos importantes que já foram falados, eu quero, não, não, eu quero aqui repisar. Primeiro, é uma novidade, é uma novidade boa pra educação, Chico. É uma novidade boa pra educação, a entrada desses recursos novos, oriundos, daquela parcela da cota-parte CMS, que é disciplinada por lei estadual, novidade boa, não é? Isso pode ser indutor da melhoria da qualidade da educação, Marta, em vários municípios, indutor, uma forte indução pra que os municípios cuidem melhor dos indicadores educacionais, e mais do que dos indicadores, da qualidade da educação, que é a qualidade que produz os indicadores, e isso é muito importante. Agora, evidentemente, a emenda fala de um índice de melhoria da educação. Pra chegar a esse índice, nós temos que ter os critérios, os indicadores, nós já nos debruçamos sobre isso, e isso tem que ser, Chico, um trabalho da Assembleia Legislativa. Isso a Assembleia e os municípios acham que a definição dos critérios, dos parâmetros que vão balizar o índice de melhoria da educação, tem que ser disciplinados em lei estadual. Esse é um ponto muito importante para nós. E o outro ponto é essa ideia dos 10%, que o que a emenda constitucional fala é que, no mínimo, 10% serão destinados à educação. Pode ser mais que isso. Acho que o Rio de Janeiro tem um desafio enorme pela frente. Então, queria também chamar a atenção nesse debate, sensibilizar o governo, para que esse percentual mínimo de 10% possa ser, como a gente está prevendo nas nossas reuniões aqui, possa chegar, Flávia, a 15% gradualmente nos próximos cinco anos. Isso é bem razoável. Isso é bem razoável. E, por último, eu quero dizer, André, que a sua proposta foi importante, porque se tem uma coisa que gerou confusão, se não confusão, mas gerou complexidade nesse debate, é que essa questão do Rio não é nenhuma dúvida. É a decisão do Supremo. Agora, André, não só porque afeta os 91 outros municípios, mas também porque os números, para mim, pelo menos, estou falando por mim, por mais ninguém, os números não estavam me deixando seguros em relação a essa questão. Sobretudo, eu me refiro ao pagamento do passivo, desses 25 anos de passivo que o Rio tem a receber, de 96, 97, quando entrou e produziu os efeitos ali de 96 até 2022. Então, assim, eu acho que é importante se a gente conseguir, até quinta-feira da semana que vem, ter uma mensagem, e clarei bem isso, ou ter duas mensagens diferentes. A mensagem relativa à emenda constitucional 108 e a mensagem específica sobre a entrada do Rio e o pagamento do passivo do Rio. Ou uma coisa ou outra. Nas reuniões que nós... E eu me dediquei a essas reuniões. Me dediquei profundamente como Flávio, Luiz Paulo, Ferlinha, Marta, enfim. Os números não estavam claros, André. Os números desse passivo não estavam claros. Então, eu acho que esse momento é importante, mesmo tendo essa preocupação que o prazo já está inspirado. Eu acho de muito bom ao Vitre, sabe, Chico? Que o governo dialogue com o MEC, que o governo dialogue com o MEC nesse intervalo de tempo, mostre para o MEC que nós estamos na iminência de votar a lei, porque o MEC não sabe, não é? Já perdemos os pratos. Seria bom alguém do governo entrar em contato com o Ministério da Educação e dizer, olha, Ministério da Educação, o Rio está definindo a mensagem, vai ser votada agora, nos próximos dez dias, para que os municípios não sofram prejuízo, que pode sofrer na faixa de quase 160, 170 milhões. Mas, enfim, eram as informações que eu queria passar aqui e falar da importância de nós garantirmos a regulamentação por lei dos critérios e, ao mesmo tempo, o governo trabalhar com essa ideia de que esse percentual meio de 10% pode chegar a 15% de maneira progressiva, longitudinal, nos próximos cinco anos. Deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Saudar o nosso presidente, desejar boa sorte ao novo líder do governo e pedir a especial atenção do líder do governo e do presidente. Eu não vou fazer comentar sobre a natureza da melhor mensagem a ser apresentada nessa casa que cristalize a possibilidade de fortalecer a educação. Eu quero fazer uma análise objetiva do posicionamento do governo a partir do relatório do grupo de trabalho. Primeiro, deputado Chico Machado, nós fizemos importantes audiências e reuniões e não contamos nem com a presença do secretário de fazenda, nem com a presença do secretário de educação. Diga-se de passagem que o secretário de fazenda que está aí desde abril nunca se dignou a comparecer a essa casa de lei. E aqui se tratou, entre outras coisas, a CPI da dívida pública. Por outro lado, foi estabelecido, como foi dito pelo deputado Gustavo, um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho faz um relatório final do trabalho a partir do decreto de 21 do governador. Nós solicitamos na primeira audiência a cópia do procedimento que narrou, fez todo o histórico desse grupo de trabalho e a secretaria de fazenda. Não recebemos. Como conseguimos esse material? Através da defensoria pública. Segundo, diz respeito a esta casa de lei. Por outro lado, eu quero pedir à vossa excelência que peça a sua assessoria, que acompanhe pelo governo, para ler esse relatório. No relatório, o subsecretário de tributação, doutor, superintendente de tributação, doutor Luiz Sérgio Rocha, faz, inclusive, uma manifestação sobre estas questões que estão sendo tratadas aqui. a primeira, a oportunidade do município do Rio de Janeiro está incluída a partir de já. A segunda, exatamente, o passivo a ser devido ao município do Rio de Janeiro. E eles consultam a PGE. E o parecer da PGE é exatamente no mesmo sentido que esse grupo de trabalho entendeu. Entendeu que o Rio de Janeiro tinha que constar daqui para frente, entendeu que tinha que se criar um mecanismo para o passivo. E quem aprovou esse relatório aqui do PGE, o parecer do PGE, foi o subprocurador-geral. Aliás, deputado André Ciciliano, nós gostaríamos de pedir a sua intervenção para nos conseguir esse parecer da PGE. Porque não adianta pedir ao governo, o governo não vai mandar mesmo, então gostaria de pedir isso. Então, na verdade, é só para dizer que o entendimento que está sendo apresentado, eu queria muito que o senhor prestasse atenção ao deputado, eu acho que pode ser desagradável o que eu estou falando, mas eu me sinto no dever representando um segmento do Estado do Rio de Janeiro de pedir sua atenção. Então, eu só para dizer exatamente isso, que o que o governo do Estado está apresentando agora no sentido de que a emenda constitucional não fala isso, que a lei que está em vigor, é uma lei anterior, não é isso que a PGE está dizendo e nem é isso. Eu quero até elogiar aqui o grupo de trabalho que teve o cuidado de sanar qualquer tipo de dúvida. E esse relatório chegou na mão do governo no dia 19 de outubro de 21. Agora, o que a gente está apresentando aqui a nível de critérios para a educação, pensando na melhoria da educação, eu quero dizer para o senhor que a Secretaria de Fazenda disse que a Secretaria de Educação não estava preparada para receber, para apresentar esses indicadores. Foi essa, se eu estiver errada, por favor, deputado Valdeck, todo mundo que estava presente, Renan Ferreirinha, foi isso que a Secretaria de Fazenda disse em relação à Secretaria de Educação. Então, é só para dizer que o que a gente está colocando aqui foi exercício do nosso trabalho, porque a própria Secretaria de Fazenda disse que a Secretaria de Educação não estaria... Então, feitas essas considerações, é só para a gente não esquecer, é só para a gente não esquecer... Só um instantinho, deputado, só vai responder. É só para a gente não esquecer que nós não estamos criando nada aqui. As nossas observações apresentadas nas nossas reuniões é fruto da leitura atenta de um relatório de um grupo de trabalho criado pelo governador do Estado. Obrigada. Ok. Por favor. Senhor presidente, colegas e deputados, deputada Marta Rocha, ontem, quando eu participei, fui lá conversar com o doutor Luiz Paulo, dar uma explicação, dar uma satisfação pelo respeito que eu tenho com todos os deputados aqui da casa, eu, na verdade, deixei claro com a senhora que as quatro audiências que foram realizadas, nós iríamos pegar a assessoria da liderança do governo que participou de todos, até porque ontem, efetivamente, foi o primeiro dia que eu estive nessa casa participando de algumas reuniões como líder do governo e também me interando de todos os assuntos, eu deixei claro que todo aquele material que foi utilizado seria um material que seria importante para as questões em relação ao bom andamento desse projeto em relação ao governo, eu acho que a senhora se recorda que eu deixei isso claro lá, então é nesse sentido, deputada, que a gente entende, a senhora afirmou isso lá, e que a gente vai construir um bom entendimento para que a gente possa resolver o que a gente mais precisa nesse momento, com todo respeito a todas as outras questões, é como o deputado Serafine falou da questão dos 160 milhões, que a gente precisa deixar de perder esses 160 milhões. Não perder. Deixar de perder. Não deixar de perder. Não deixar de perder. Esses 160 milhões de reais. E outros assuntos que são extremamente importantes que serão discutidos também, senhor presidente. Ok. Deputada Marta, por favor, faz chegar para mim um ofício pedindo parecer e manda para mim a cópia desse relatório, por favor. Então, em relação à mensagem 6358-22, ela sairá de pauta assim como foi acordada e voltará no próximo dia 3. E até lá, eu já falei na Casa Civil agora há pouco, ele vai falar com o governador e com os secretários de fazenda e de educação da questão da mensagem. Então, e não chegando, nós vamos votar o projeto. Em relação ao segundo ponto da pauta, que era tratar da ALO e do PPA, eu vou fazer um encaminhamento aqui que ainda hoje tem a segunda discussão e a partir de amanhã a gente abre o prazo para a emenda. então o prazo iria até quinta-feira, dia 3, vou encaminhar para que a gente possa receber emenda até sexta-feira, 4. Pode ser assim? Está acordado? Então, LO e IPPA? Começa amanhã, abre o prazo. Então, não vamos discutir nada de LO e IPPA, fica acordado assim. Claro, plenário, sim. Ok. Então, a ideia, a ideia, vamos aguardar, a partir de amanhã eu vou produzir a próxima pauta. Já constará na pauta da quinta-feira a mensagem. Está certo? Porque tem os prazos de publicação. isso. Então, acordado LO e IPPA e a mensagem está encerrada, a reunião do Colégio de Líderes. A presidência agradece a todas e todos. Senhora. Eu vou, meu senhor. Eu não estava falando que eu estava falando que eu estava falando que eu estava falando que eu estava do Colégio de Líderes.